Olá gente, professor Marcos Domeniz, professor de arte, e hoje nós vamos continuar nossa aula, nosso segundo módulo de técnicas e matérias de artes diversas. Por que eu coloquei artes diversas? Porque no primeiro módulo, na primeira aula, nós falamos exclusivamente sobre artes visuais. Eu vou dar uma modificada, a gente vai transitar para artes visuais, mas em outros caminhos também, que seriam cinema, grafite, fotografia, que já ganham outros artes também. Bom, vamos falar de tapeçaria. Professor, tapeçaria é arte? Tapeçaria é uma manifestação de estrutura manual, ou seja, artesanal. Mas não quer dizer que o recurso final, o projeto final, a estrutura final, não tenha um processo artístico. Por causa disso que eu coloquei aqui em evidência. É a arte texto feita com teares, né? Aqueles antigos, não sei se vocês já viram, aquele filme que tem uma roda que chama de roca, e vai tirando o fio, vai montando a estrutura. Pois é, esse processo da tapeçaria, ela é inicialmente feita por manufatura, pode ser artesanal, mas tem um trabalho artístico quando há um processo de composição. São dois conjuntos de fios entrelaçados. Quando digo entrelaçados, eles fazem esse desenho. Então, eles vão fazendo uma trama, onde um vai costurando pelo outro, até montar a estrutura. As guias são o comprimento e a largura é a trama, né? Largura e comprimento. Existe um fator industrial na tapeçaria. Por causa disso, é que muita gente não considera a tapeçaria como arte, e sim como um trabalho manufatureiro. Assim como outras variações. Eu coloquei só um exemplo para a gente colocar aí a dúvida, mas também não deixar de montar. Porque, geralmente, quando se fala de estruturas, de técnicas de arte, a gente fala diretamente de pintura, desenho, escultura. Então, escolhi dar uma variada nessa linha de limite entre arte, artesanato, produção artesanal, produção manufatureira e produção industrial. Elas podem ser feitas com teares que são chamadas de alto liço, baixo liço ou bordadas. E são termos técnicos por causa disso, que a gente vai explicar. Mas, deixar claro que a gente não vai aprofundar muita coisa, porque ainda tem muito assunto de várias outras vertentes e técnicas. As pessoas que trabalham com tapeçaria são chamadas de artesãs, por isso que eu falei do artesanato. E nós temos uma lista bem grande, inclusive, de figuras, que fizeram parte da Semana de Arte Moderna brasileira, que trabalharam com tapeçaria. Além das figuras como a Zina Aita e outras pessoas, mulheres em particular, que trabalharam tanto na tapeçaria, na Semana de Arte Moderna, com a Semana de Arte Moderna, e com a Escola Bauhaus. Essas duas aulas já estão na plataforma Gonçalves Dias, aí no canal do YouTube, pesquisa aí para a gente. A gente tem atualmente a Tami Kanat, a Luísa Caldari e a Vanessa Barragão, que trabalham a tapeçaria como técnica, mas o trabalho final é a obra de arte em si. Aí tem o diferencial entre artesanato e arte. Tem aí um conceito bem específico da função. As tapecerias de lixo e as tapecerias de pontos, que são técnicas específicas da tapeçaria, é que fazem o diferencial no resultado final. A tapeceria é tecida pelo tecelão, e os cartões são projetos em dimensões reais da tapeçaria, ou seja, o resultado final não é chamado propriamente de tapete, e sim de cartão, ou seja, não é uma tela, você não vai pintar, não é uma tela onde você vai colar, você vai fazer o processo artesanal de tapeçaria. Eu dei alguns exemplos. A Canção do Cerrado, de Consenso Acolaço, que é uma tapeçaria de pontos com talagarça de lã, e ela vai montando estruturas com flores, é uma coisa mais lúdica. Professor, mas isso aqui pode ser feito em escala industrial? Pode, existem tapetes que são feitos em escala industrial, mas esse aqui é manual, artesanal. A tecelã, a artista que faz, ela faz com uma peça única. Daí a obra especificamente é considerada arte. As tapeçarias com arabescos e inscrições caligráficas, que é o tapete safávidas, é o tapete ardabil, que é da arte hindu, arte muçulmana, é bem interessante isso aqui. As tapeçarias gobelins flamencas, que datam do século XV, são peças raríssimas, feitas manualmente. Professor, isso é um quadro, não, isso aqui é um tapete. Olha a criatura, ele vai criando a sensação de perspectiva, efeito luz e sombra, montando todo o trabalho de tecelagem. É um negócio fabuloso. Professor, dá para fazer isso aqui? Meu amigo, tem que ser muito bom para fazer um negócio desse, fazendo o processo com agulha e linha, trançando essa trama toda. E atualmente, que é patrimônio imaterial da humanidade, a tapeçaria de arraiolos em Portugal. São senhoras que vão passando esse conhecimento, são tecelantes que vão passando esse conhecimento de mãe para filha. Atualmente, os homens também trabalham com isso. E ela traz um modelo específico de estrutura visual e gráfica, que é única, por causa disso, que virou patrimônio cultural imaterial da humanidade. A cerâmica, por sua vez, é uma outra variação da arte, que muita gente considera, literalmente, como um trabalho artesanal, mas tem um quê artístico quando você começa a ver a linguagem que foi utilizada, a função que foi utilizada para a cerâmica. Você pode ter cerâmica para fazer panelas, por exemplo, nesse caso. Uma panela pode ser uma obra de arte, depende da forma como ela foi trabalhada, depende do conceito. É a nossa discussão. O que é arte, o que é artesanal, o que é produção manufatureira e o que tem significado como linguagem. Professor, na prática, pode ser uma atividade artística e pode ser uma atividade artesanal. Vai depender do objeto, vai depender da função, vai depender do que eles representam. Tem todo um contexto e uma significação por trás disso. Pode ser uma atividade industrial também e os artefatos têm valor utilitário. Por exemplo, em feiras nordestinas, você encontra muito material de cerâmica. A maioria desses materiais são de caráter decorativo, mas não quer dizer que eles não têm um cunho artístico. Já explicar para vocês como. A modelagem manual do barro, que monta o objeto, e pode também ser sob pressão. Aí vai para dentro de uma estrutura específica para fazer essa modelagem. Aí você tem técnicas, que é o que a gente vai falar agora, dessa modelagem. Por exemplo, a cerâmica indígena das culturas de Santarém e principalmente a cultura marajara, que fazem a nossa pré-história brasileira ser compreendida. Aqui um vaso de cerâmica de etnia Waurá e uma urna funerária marajara. Ambos na nossa pré-história brasileira. As técnicas para cerâmica. A técnica PINCH. O que é a técnica PINCH? É aquela onde você tem uma bola de barro úmida, muita paciência, e vai moldando até fazer a estrutura do vaso. E aí depois você vai para o forno, fazer a modelagem, fazer a queima, e assim por diante. A técnica CHURROS, o nome engraçado, são rolinhos. Sabe quando você pega a massa de modelar, que faz aquele rolinho, aí vai fazendo as... Pois é, essa é a técnica CHURROS. Depois que faz o rolinho, coloca na estrutura, é longo tubular, e vai modelando com os dedos para dar o formato. E a técnica PLACAS, que talvez seja uma das comuns, é bem utilizada, por exemplo, para fazer atualmente, não com argila, mas o biscuit, ou então decoração artística em bolos, na parte da culinária de doce, é bem interessante, onde você faz a base, e a partir disso, você vai modelando com as mãos, até reestruturar esse processo de modelagem. Aquilo que eu falei para vocês, nossa cerâmica, e nossas esculturas, a partir da cerâmica de modelagem, com barro, principalmente em particular, de uma figura muito conhecida da arte popular brasileira, que é Mestre Vitalino. Já falamos sobre arte popular, nós temos essa aula na plataforma Gonçalves Dias, corre lá para dar uma olhada, lá no canal do YouTube. E aí, só para deixar claro, para quem não assistiu, dá só uma pitada aqui. Mestre Vitalino é um artista popular, artista do povo, que começa a vender suas obras em feiras, de exposição para turistas, e a obra dele vai ser vista, assim como as culturas cerâmicas de Marajoaras e de outras etnias indígenas, vai ser vista como um processo específico e único. O resultado, essas obras foram parar no Louvre, em Paris, no Museu do Louvre, em Paris. Saímos da cerâmica e entramos na fotografia. Eu estou colocando variações artísticas diferentes dessas técnicas. O que é fotografia? Bom, fotografia é arte, sobre determinados aspectos, não. Mas sobre alguns aspectos específicos, ela pode, uma fotografia, um acervo fotográfico, ou um fotógrafo pode ser um artista específico dessa área. Então, ela é uma técnica que pode ter uma função artística. Certo? É uma discussão muito grande, até porque todo mundo tem celular hoje em dia, todo mundo fotografe o que quiser, e alguém diz assim, professor, todo fotógrafo é artista? Não. Existem fotógrafos, e existem fotógrafos que são artistas, são coisas bem diferentes. Mas não quer dizer que você não possa ter esse olhar das técnicas que podem ser utilizadas para fazer uma fotografia virar arte. técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa. Aí você tem que entender vários conceitos. Exposição, saturação, imagem, enquadramento, regras de testes, a gente falou sobre isso na hora de análise visual, dê uma olhada nisso. A palavra fotografia vem do grego, fós, que significa luz, e gráfico, que significa estilo, ou seja, desenhar literalmente com luz e contraste. Isso é fotografia. tecnologia digital. Hoje, qualquer um consegue fazer uma foto com o celular. E olha que eu lembro, e as pessoas estão aqui no estúdio, a maioria deve lembrar das câmeras analógicas. Você botava um filme fotográfico num ambiente escuro para não queimar o filme, colocava a câmera na frente, botava o olhinho lá num visor pequeno, tirava a fotografia 12, 24, 36, 48 no máximo, e esperava até conseguir todas as 48 fotos, ou 12 a 48 fotos, e a revelar para saber como ficou a fotografia. Bem diferente dos processos de popularização da fotografia atualmente. Muitos fotógrafos amadores ou profissionais podem trabalhar esses conceitos. Depende muito da forma como você finaliza e projeta a tua fotografia. Fotografia, momento, imagem, objeto comum, pode ser arte, depende de como você estrutura. técnicas para fotografia que podem escorrer ali para a arte. Fotovontagem, a união de molduras de várias imagens onde você superpõe uma outra. Dependendo da proposta, ela pode ser uma obra de arte ou não. Fotograma, quando as imagens são feitas em sequências, mas em posições diferentes. Vocês costumam fazer isso em redes sociais. No artístico, isso dá uma polêmica, mas no artístico não é só fotografar alguém nu, mas simplesmente ver a beleza do efeito de luz, lembra que eu falei para vocês? Contraposição, imagem e o corpo humano como elemento referencial. Stop motion. Bom, isso aqui já sai da fotografia e caminha para o cinema. O que é stop motion? Stop motion é, sabe aquele desenho ou aquela animação, aquele filme que você tem um boneco de massinha que o boneco parece se mover? Vou dar um exemplo para vocês. Fuga das Galinhas, levou três anos para ser feito. Oi? Como assim, professor? Pois é. coloque um objeto qualquer e fotografe. Depois, mexa milimetricamente e fotografe. Para você fazer dez segundos de animação no stop motion, ou seja, fazer um objeto se mover, você leva em média umas cem fotografias. Isso, se você quiser, é um trabalho bem elaborado. Espera aí, professor. Se eu levo para fazer dez segundos sem fotografias, imagine um filme de longa metragem que dura uma hora. Pois é, por aí você tira. E aí você vai movendo os objetos para que eles pareçam ter vida. Por isso que é chamado do stop motion. É uma sequência de centenas ou milhares de fotos, quadro por quadro, que vão compor um filme de animação. Só para deixar claro, o cinema mudo, que é o próximo que a gente vai falar agora, do qual vocês ficam ouvindo falar várias vezes em sala de aula, Charles Chapman, ele funcionava com o mesmo sistema do stop motion, só que com pessoas. Por isso que o movimento parece tão quebradinho. Eles são fotografadas, as pessoas, estão no movimento e aí parece que o movimento dá uma quebrada. cinema. Os diferentes significados, registro, exibição de imagens e movimentos e o cinema é considerado a sétima arte. O cinema pode ser o local físico, mas também pode ser a arte e a técnica de cinematografia. O que é cinema? É a imagem em movimento. Por isso que eu deixei o stop motion por último. Ele está entre a fotografia e o cinema. Quem faz cinema é um criador de filmes, um contador de histórias. Você tem um diretor, você tem um roteiro, você tem um ator, você tem uma produção. É uma indústria gigantesca, principalmente nos Estados Unidos. A filmagem, edição e montagem é justamente a base do filme. Para quem não sabe, para você fazer um filme, você grava as cenas aleatoriamente. Aí a pessoa que vai fazer o filme, o editor, junto com o diretor, diz, corta aqui, junta ali, monta aqui. É um processo bem diferente do que se imagina. Você grava uma coisa, mas o ator não sabe, às vezes nem sabe o que vai acontecer no filme ou como o filme vai ficar. Ele só vai ver o resultado quando ele olha o produto final. Tipos de filmes, animações, criados por desenhos, desenhos realmente à mão livre, artísticos, ou por estruturas digitais. Documentários, registros de eventos reais, curtas, médias e longas metragens. Eu vou falar de algumas poucas técnicas do cinema particularmente. Plano geral, é quando você tem aquela imagem bem aberta, geralzão da imagem. da cidade. Aí, depois, fecha do plano geral para um plano médio, onde você tem as características mais importantes da cena. Acho que talvez esteja no plano médio agora. Não sei. Cinema, no plano americano, ele mostra, junta um pouco mais o rosto da pessoa e mostra as expressões enfocando um tema. Ele vai relacionar. É como se você estivesse conversando com alguém e aí, nesse momento, eu preciso chegar perto da pessoa sem jogar um close, que seria o primeiro plano. O rosto, aquele olhar malvadão. Não, isso é música. Aquele olhar bem sinistro que você não tem noção, onde a personagem te olha. Pois é, esse é o plano, o primeiro plano. E o cinema, ou o plano detalhe? Eu estou colocando alguns, não são os únicos. Onde você vê um dedo mexendo em alguma coisa, um botão sendo apertado, uma caneta escrevendo, alguém olhando o celular, dois pares de sapatos em primeiro plano e assim por diante. Ou alguém amarrando alguma coisa, porque aquilo ali é importante e assim por diante. Aí entramos na nossa última referência, escolhi aleatoriamente para a gente poder transitar em vários itens, o grafite. Grafite é uma manifestação de arte urbana. Arte urbana, nós já falamos, só que aqui eu vou detalhar algumas variações técnicas do grafite e desconstruo. Grafite não é pichação e o artista que trabalha com grafite. Grafite é um artista urbano e, sinceramente, as cidades precisam de arte urbana que a gente precisa respirar para ter pelo menos um momento de felicidade e olhar maravilhosos trabalhos desses artistas. Técnica de desenho e pintura com tinta spray, geralmente, onde você faz painéis, em prédios, pontes, demais superfícies urbanas, casas. Hoje o grafite já extrapolou os limites. Qualquer lugar externo é um grafite. E está conseguindo até ganhar outra coisa, dos espaços internos. Ele data mais ou menos de 1970 com o movimento hip-hop. Hip-hop tecnicamente não é arte. Hip-hop é um movimento cultural que agrega manifestações artísticas, sociais, políticas e culturais. A arte urbana faz parte do hip-hop. O grafite, o break, que a gente chama hoje de street dance, o rap e outras manifestações culturais e artísticas fazem parte do hip-hop. Ou seja, a arte faz parte do hip-hop. E o hip-hop é um movimento cultural, social e artístico. Dança, artes visuais, música, elementos da arte urbana. E aí a gente vai falar sobre as variações técnicas do grafite em si. O primeiro deles, o stencil. Esse talvez seja um dos mais fáceis e mais rápidos. Uma das figuras mais conhecidas do stencil é o Benski, que eu já estou acostumado a falar. Sou fã do Benski. Por quê? Porque ninguém sabe quem é o Benski. O Benski é inglês, você sabe disso. Talvez seja uma pessoa, talvez seja um grupo. Como é que funciona o stencil? Você faz uma malha, a gente chama de máscara, vazada em algum material resistente, chegou lá, colocou, fez o spray e colocou rapidamente a situação da tinta sobre a parede. Então ele é feito rápido, porque ele já tem uma base. Óbvio, por que o Benski chama tanta atenção? porque as obras dele são muito polêmicas. Eu coloquei até uma levinha aqui. E ele é fácil de reproduzir várias vezes. Então o stencil pode ser essa mesma imagem aqui dezenas de vezes espalhada pela cidade. Bombe, que é o mais comum em São Paulo, por exemplo, que é uma das áreas brasileiras onde mais você tem expressões de grafite na rua. Ele é caracterizado por desenhos de são rápidos, arredondados, chamado bombe, em paredes e vagões de trens. E ele é mais conhecido porque normalmente ele não é muito aceito, já que ele é efeito de maneira ilegal. Hoje já se aceita mais bombe. Mas uma coisa interessante são esses formatos de letras arredondados como se fosse um balão prestes a explodir. O IdeStyle, ele nasceu nas ruas de Nova Iorque na década de 70 e é uma forma bem complexa de grafite. Por quê? Porque ele lembra muito a forma como você utiliza e lê, por exemplo, a pichação. Agora, transforme um nome pichado em alguma coisa que tenha uma característica própria do artista. Isso é o IdeStyle. Intersecções onde uma letra vai se mexendo com a outra e forma desenhos bem interessantes. O Throw Up, uma forma de grafite que consiste em desenhar somente os contornos do bombe, não preenchendo rapidamente com a pintura sólida. O Throw Up, ele é muito rápido para ser feito. Por quê? Porque ele praticamente é uma assinatura do artista em si. Aquilo que eu falei para vocês, a arte urbana tem um problema muito sério que é justamente a questão da marginalização durante décadas. Então, repensar a arte urbana de uma outra maneira para que a gente possa ter uma cidade que respire arte e a gente trabalhar o conceito de que essa arte pode ser levada ao povo e pode transformar inclusive garantir cidadania de alguns bairros. Aqui em São Luís, uma série de artistas urbanos estão trazendo seu trabalho para áreas de bairros mais de baixa renda que transformando o bairro em outras coisas. O 3D, como o nome diz, é autoexplicativo, é como se todas as letras, formas e objetos principalmente letras e números estivessem em relevo e você não sabe onde começa, onde termina porque parece que é real. e eu vou deixar vocês aqui com o 3D e retomar a situação. Eu só coloquei algumas técnicas dessas variações artísticas, mas existem inúmeras outras. Por quê? Porque quando a gente fala de estruturas artísticas, a gente vai passar o resto da aula inteira falando sobre isso. O professor Marco Dominista aqui, pesquise mais na plataforma Gonçalves Dias sobre arte urbana, arte popular e outras variações. Um abraço. Fui! Tchau! Tchau!